E aí 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 Agora toda hora que eu consegui um sapo de headshot Ainda bem né Ai Legal Legal Ai eu morri pra caralho Pra abrir todas as áreas Tá tudo bem né E ah muito escroto aliás A sequencia kármica lá Você precisa de 7 né E eu não sei se é Aliás eu não sei se é do Especialista Precisa de 7 e também Ou se é do mal karma Como é que é essa escrutice Mas além dos 7 que precisa Se você não Continuar matando Carinha Depois de um tempo ele acaba Se bem que pra falar a verdade Eu nem lembro se isso tinha Do bem Mas você pode ver que as vezes Ele começa a piscar aquele número ali Seis ó Ele começa a piscar Nem vou gastar nesses caras aqui Que eu sei que vai vir uns caras grandes depois Mas você tem que pegar esse negócio rápido Que é esse bruto Não pode ir juntando Não pode ir juntando Lá vem Uh É novo Mas Eu tenho outros planos Na verdade não é novo pra mim Porque eu abri todas as áreas e tinha dele Aliás tinha dele E também tinha um bug Do jogo Tinha uma parte do mapa Que tinha o O primeiro bus Mas está vazio E havia três na piscina Então isso significa que ainda tem dois Outro Ei lá Fã de mim Você ainda está lá? Hum Um minuto E você me ligou Algum fã que você é Agora Vamos ver se aparece Ah não vai aparecer de longe Bem aqui 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 tinha um Fonte de vídeo Como vocês podem ver Agora só tem fonte de neon e de fumaça Mas como não é pra eu abrir Não é não O negócio é você abrir aos poucos Não é pra você abrir tudo de uma vez As áreas Então lá na frente Lá naquela área Lá tinha uma fonte de vídeo Logicamente não dava pra eu pegar Porque Nós precisamos de ajuda Há muitos deles Eles estão em todo lugar Em todo lugar O fogo Eu não consigo ver uma coisa Você ouve? Você ouve isso? O que será isso? É o poder do vídeo Que aliás eu acho que o poder do vídeo era pra eu gostar mais O objetivo era isso Mas não deu Não deu Eu continuo usando Eu continuo usando Eu continuo usando Eu continuo usando Mas eu acho que eu vou tentar usar mais o O vídeo aqui Ali na 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 do bem lá eu acabei não usando muito Só depois que eu comecei a usar Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver Eu preciso encontrar o último bus Antes que o que ele fez Isso Você está fazendo um barn? Encomo! O que é que ele está indo para frente sem nem ver o sinal? Na verdade eu não lembro onde que é dessa vez. Esqueci um Blast Shard ali. Que coisa né? Foda-se. Ah meu deus! Nossa fui completamente para o outro lado. Eu não lembro de que é não. O que é que ele está indo para o outro lado? Olha só os anjos! O que é que ele está indo para o outro lado? O que é que ele está indo para o outro lado? O que é que ele está indo para o outro lado? Então talvez tenha esse negócio na cabeça. Esse cara mais forte? O que é que ele está indo para o outro lado? O que é que ele está indo para o outro lado? O que é que ele está indo para o outro lado? O que é o outro lado e a gente tem um BOX. Todo mundo fala que o do mal é melhor. Pelo menos nos outros um com zero, mas aqui velho não sei mais. Não estou sentindo muita... Não estou com muita férias no do mal não. Tem pouca validade Metade Penúltimo Reg vai jogar Tem pouca amigos Bem, eu não poderia imaginar melhor Vamos a um barril de vômito Barril de doce Para umas crianças Tudo bem né As crianças Com pirulito Pendurada no pirulito Saindo do barril O guardinha querendo limitar no barril Caralho Caralho É uma sopa O cara vim tanto dentro do bagulho Legal Esse aqui eu estou falando Provavelmente ele está juntando o barril Mas enfim Vamos para o próximo Colocando em ordem Cuidado com o cão O que é? Poder mais ou menos Que é de cachorro Mas Vamos lá 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 O último grafite dessa área Filho da puta me atirando lá embaixo Humm Acho que vai dar Choque no macaco Seguindo bem era um carinha fazendo Pull ups, duas crianças no pé dele Eu só fiz o mundo um lugar melhor Vamos finalmente para a missão Vou ter que parar a gravação aqui Porque tem um filho da puta com uma motosserra Nem sei se ele está pegando O áudio Mas não adianta, vou ter que parar Então a gente volta para a missão Mais uma vez Aliás, que área é essa? Ah não Como eu falei, eu vou fazer os dois antes Vamos fazer agora essa porra Já que eu corto a maioria da coisa Vamos fazer e daí a gente vai para a missão Julgamento de fogo Vamos ver o nome do bem Vamos lá E aí 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 Você é bem-vindos, mundo! Caralho! Como é que era o nome? Nem lembro Nossa, criancinha Metendo fogo nos caras Do jeito o cara parou Não é muito sério Cortador de grama Olha aqui Falar a verdade eu não confio Então vamos fazer isso aqui para a gravação Ah, é aqui Ah, isso aqui eu lembro Na música Saca automático Eu não lembro exatamente não Ele fez tipo Uma slot machine Saindo dinheiro Esqueci o nome de novo Ah, nossa Que legal Roubando dinheiro Legal, legal Então vamos Para a gravação e cortar para quando For para a missão Porque o cara voltou Essa porra, não adianta Cortador de grama Olha aqui Eu lembro disso aqui Então a gente volta aí Provavelmente não é meu vídeo né É isso aí galera Como sempre vou deixar aqui anotado O vídeo anterior E o próximo vídeo Quando eu estiver disponível Também a lista de reprodução para essa Play-through do Mal Karma Do Infamous Second Son No especialista Também vou deixar a lista de reprodução para Play-through do Bron Karma No fácil Dublado Se você quiser assistir Está todos os vídeos lá Na ordem E também a Play-through para trilhos de papel Ou Paper Trail Que eu também estou fazendo aí Periodicamente quando for lançado Todos os episódios Vou deixar todas as listas de reprodução aí Para vocês Então é isso Se vocês gostaram do vídeo Clica aí no gostei Compartilha nas redes sociais Adiciona os favoritos Se você quiser mais vídeos de Infamous Second Son Inscreva-se no canal Para você receber todos os meus vídeos No seu e-mail É só clicar nessa rodinha do lado E depois colocar Envie-me em atualizações É só salvar Você vai receber todos os meus vídeos No seu e-mail E por último Me segue no Twitter Arroba BranderlineSpectro Para saber os próximos vídeos Que eu vou fazer Vou deixar o link aí na descrição É isso aí galera Valeu Falou